Salve galerinha, como é que vocês estão? Bão, bonito, cheiroso! Se você estiver gostando do vídeo, já deixa aquele like marotão. Não, quem estiver gostando do vídeo, que eu nem assisti o vídeo ainda. Corta aí, editor, corta! Salve, salve galerinha, como é que vocês estão? Bão, bonito, cheiroso! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa aquele like marotão, já se inscreve para não perder nenhuma live. Ativa o sininho, quando eu postar vídeo, você vai receber aí no seu smartphone, no seu PC. Beleza? E me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo. Também tem na descrição também, tá? Faça o live todos os dias lá na twitch.tv.paulo.netogamer. É só bora! E vamos começar o segundo vídeo da série Bus Simulator 2018. Depois da vinheta, vai papai! Bom, galerinha! Já aqui dentro do game aqui, no último vídeo, nós fizemos esses dois tópicos aqui. Dirigir a rota existente e pintar o ônibus. Então, a gente já alcançou isso aqui. Criar uma rota, a gente vai fazer já. Vamos fazer o seguinte, expandir a rota existente. Essa rota aqui, que já está aqui. Vamos lá, vamos editar a rota, tá? A gente vai editar a rota. É só clicar em mais um ponto aqui, galera. Clicou em mais um ponto aqui, pronto. Editou, salvou. Olha só, já criamos aqui, mais um tópico aqui. Agora, o de baixo, a gente já vai fazer logo. Dirigir a rota expandida, que foi essa rota aqui que nós acabamos de expandir. Então, vamos lá. Vamos dirigir essa rota. Não precisa dirigir à noite, né? Vamos dirigir de dia, que é mais legal, né? Vamos de dia aqui, ó. Noite, dia, tá? Tudo ligado da mesma forma, realista, tal. Vamos passar troco também. Nosso busão é esse daqui, o Citarukada Mercedes, né? Vamos embora. Clicou em iniciar e vamos embora para mais uma gameplay. Bom, galerinha, olha só. Já estamos aqui na garagem, tá? O busão aí, como vocês já viram no vídeo passado. Vamos destrancar a porta aqui, né? Abrir aqui, ó. Sempre tem que fazer isso, tá? Destranca essa porta aqui e vem destrancar as traseiras. Senão, ele vai dar penalidade para a gente, tá? Olha só. Vamos sentar aqui, ó. Fechar a porta aqui, né? E vamos ligar o ônibus, né? Ignição. Liga aqui no I. Ligamos o busão. Oito é esse daqui. Vamos desligar esse. Vamos deixar só o do passageiro lá e o do... E o do... Coisa, coisado, coiso, né? Entenderam, né? Beleza. Beleza, aqui já foi as luzes ligadas. Beleza, show de bola. Agora, vamos colocar o modo... Virar aqui. Colocar o modo driver. E vamos sair aqui da garagem, né? Vamos no nosso primeiro ponto. Galera, vamos tentar não fazer nenhuma barbeiragem, tá? Vamos tentar não fazer nenhuma barbeiragem. Deixa eu puxar mais para cá. Nossa parada é ali, ó. Não tem ninguém aqui. Deixa eu enxergar isso aqui. Beleza. Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui, ó. Chega aqui na parada. Lembrando que a gente vai abrir só a porta número 1, hein? Para não ter erro, hein? Olha lá. Opa, já entrou... Entrou 2, 3, 4, 4, 5. Todo mundo entrou. Vamos ver se todo mundo está com os tickets válidos. Moça, seu ticket, por favor. Está válido. Moça, seu ticket, por favor. O seu também, moça. Muito obrigado. Moça, seu ticket, por favor. Olha lá. Sure. Ficou irado, ficou irado, hein? Moça, seu ticket, por favor. Opa, está válido também. Galerinha, vocês vão ver o que acontece quando a gente pega o impostor aí, viu? Fechar a porta aqui, ó. Vamos embora. Seta para a esquerda. Vamos sair aqui, ó. Devagarzinho. Ó, passou a pedestre ali, ó. E vamos embora. Opa, quase que eu vou na traseira desse cargo. Vamos embora. Vamos para a próxima parada ali, ó. Vamos colocar aqui o limite de velocidade, né? Porque senão a gente leva multa, né? Então a gente não quer levar multa, né? Na cidade. Próxima parada já está ali na frente. É basicamente a mesma rota que fizemos no vídeo passado. Porém, acrescentamos uma nova parada para fazer a rota que nós... Para fazer a missão de adicionar uma rota... Editar uma rota, né? Chegamos. Vai descer o pessoal aqui, ó. Vai subir alguém? Acho que não, hein. Se eu não me engano, foi aqui que a gente deixou da outra vez a moça na parada, né? O rapaz lá. Ó, ninguém vai subir? Beleza. Vamos embora. Até agora está tranquilo, né? Até agora está de boa. Vamos embora. Está no limite de velocidade. Usinar aqui, ó. Ah, bonito cheiroso. Vamos embora. Ó, aquele carrinho ali. A gente vai ter que buzinar para ele sair, ó. Quer ver, ó. Ó. Eu aprendi isso da pior forma possível. Olha lá. É, não? É, é. Carro na parada do ônibus, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Perfeito. Vamos lá. O pessoal vai entrar. Lá vem eles. Entrou. Um ticket, por favor. Aqui, ó. Regular. Só um? Está na mão, tia. Tem que você também. Opa. É, único, regular. Um ticket. Ok. Tem que você também. Aquele rapaz entrou, né? Entrou sem pagar, né? Quer dizer, não mostrou o ticket para mim. Moço, seu ticket, por favor. Obrigado, tá válido. Muito obrigado. Viu? Boa viagem. Bom dia, galerinha. Vamos embora. Fechei a porta. Liguei a seta. O carrinho ali já para, na esquerda, ó. E vamos embora. Ó, já sai aqui. Tem uma lombada. Olha isso aqui. Tem que passar devagar. Com 10 km por hora, hein? Senão a gente toma penalidade. Vamos embora. Chegando aqui no próximo aqui, ó. Deu certo. Tudo conta, galera. Tudo conta. Vai deixando aí o que vocês estão achando da série, galerinha. Opa. A moça de verde, a de calça azul. A senhorinha de azul. Todo mundo entrou, né? Tá aqui, ó. Moço, seu ticket, por favor. Obrigado. Seu ticket, moça. Senhorinha, seu ticket. Ó, pegamos, ó. Este passageiro não tem o ticket válido. Pagará uma multa de 120 euros. Tá aí, tá vendo? Pra acabar, a gente deixa, rapaz. Pra acabar, a gente deixa. Pra você ver. Viu aí, véi? Rapaz, a senhorinha, véi. Ei, não tem... Não tem idade mesmo, não, né, véi? A moral mesmo, véi. Eita, doido. Viu aí, véi? A senhorinha, véi. Ah, doido, véi. Caraca. A senhorinha aí, véi. Viu aí, véi? Entrou sem pagar, véi. Vocês viram, véi? Brincadeira um negócio desse, véi, véi. Fala aí nos comentários o que vocês acham dessa senhorinha, galera. Fala aí. Senta o sarrafo mesmo nos comentários. Quero ver vocês aí. Responde todo mundo. Vamos embora. Ó, 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 ó. Pegamos. Vai descer. Descer mais alguém. Vai subir. Olá. Opa, um ticket, por favor. Único, regular. Só um, né, tio? Tem que você também. Ticket também, minha filha? Um dia, estudante. Thank you. Opa. Opa, beleza. Único, regular, ok. Ah, tem troco pra ele aqui, ó. Tá bom. A senhorinha entrou. Tá, vamos ver aqui. Senhora, seu ticket, por favor. Obrigado. Nossa, seu ticket. Tudo organizado. Tá vendo aí? Quando acabar, dê bobeira. Quando acabar, dê bobeira. Vamos embora. Deu seta. Sempre respeitando. Senão a gente perde pontuação, hein. Acho que essa é a nossa última parada, essa. Vamos embora. Vamos pegando aqui esse sentido. A próxima parada, eu acho que essa é a última, hein. Porque essa rota é pequena. Essa rota é pequenininha. Ó, já pediram parada, tá? Vamos passar devagar aqui, ó. Aí, ó. Tem que ser devagar. Ó, ó, pedestre. O sete, hein. É. O sete, pra... O alerta. Vamos embora. Já deixa aquele like marotão. Assiste o vídeo, se puder, até o final, galerinha, da série. Tá? Série PNG Flix, hein. Vamos embora. PNG Flix. Quem apoia aí, deixa aí nos comentários. Apoia o PNG Flix. Bota aí. Vamos embora. Chegamos aqui na próxima parada. Media Center. Vai descer todo mundo? Vai descer todo mundo, hein. Acho que é a última parada essa, hein, galera. É, a última parada essa, ó. Olá. Obrigado, viu. Bom dia, bom trabalho pra vocês. Obrigado. Ninguém deixou... Ó, alguém deixou lixo, ó. A gente tem que ir lá, galerinha. Remover o lixo, ó. Ó lá. Tá vendo? Deixou o lixo aqui, ó. Pronto. Agora... É... Não tem mais. Vamos embora pra garagem, né. Vamos lá. Partiu. Garagem. Então, galerinha, ó. Estamos chegando aqui na garagem, tá. Já se aproximando aqui da garagem. Seta ligada. Ó. Ó. Agora que não tem passageiro aqui, pedestre, velho. Vem não, hein. Chegar a entrar aqui na garagem. No vídeo anterior, entramos na garagem de lá pra cá. Como a gente acrescentou uma rota, aí a gente pegou pelo outro lado. Estou conseguindo. Aqui. Obrigada. Paralhãs. Pronto. Pronto. Estacionário. Abrir a porta. Desligar o buzão. Saí aqui, ó. Pronto, galerinha Mais uma rota feita, hein Vamos lá, olha isso Nenhuma, nenhuma coisa negativa, hein Ó, quase 5 estrelas, galerinha, ó Quase, velho, quase 5 estrelas E quase a gente vai pra o nível 2, cara Quase, mas ó, já foi uma coisa boa Que a gente não deixou ninguém pra trás E não deu nada de errado nessa viagem Inclusive, ó, atuação, autuação De sonegar de tarifa, tá vendo Aqui a gente pegou, lembra que a gente pegou o impostor lá Que entrou de graça, a veinha lá Viu lá, a gente pegou e ainda ganhou mais um dinheirinho aqui, ó Tá vendo, nessa viagem foram 7.029,70 euros Beleza, mais 50 de manutenção, né Nas despesas e tal Sucesso, ó, um sonegador, tá vendo Caraca, velho, tá como, velho Você tá doido, rapaz Beleza, é, olha só Nossos pontos aqui, ó Expandimos a rota, né E dirigimos a rota expandida A rota que nós fizemos Nós expandimos ela Então, no próximo vídeo Vamos criar uma rota nova E vamos dirigir nessa rota Pra gente tá alcançando aí a recompensa de 130 mil euros Tá, galerinha? Galerinha, é, você que chegou até aqui Deixa aquele like marotão Não esquece de deixar aquele like Deixa aquele like O PNG vai dizer novo Deixa aquele like Que ajuda muito Assim você mostra pra o YouTube Que você está gostando da série E o YouTube vai recomendar essa série Pra mais pessoas Já se inscreve aqui Ativa o sininho Segue o PNG nas redes sociais Que tá aparecendo aí E tá na descrição também Tá bom? Fiquem todos com Deus Muito obrigado Até o próximo vídeo Se Deus quiser É nóis And Fui!